Música Senhor, Tu me sondas e me conheces Sabes quando assento e levanto Esquadrinhas meu andar e o meu deitar Conheces todos os meus caminhos Ainda a palavra não me enxergo à boca E Tu já conheces, Senhor Tu me cercas por trás e por diante E sobre mim põe Tua mão Consulta-me, ó Deus Conhece o meu coração Prova-me os pensamentos Fecha em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Senhor, Tu me sondas E me conheces Sabes quando assento e levanto Esquadrinhas meu andar e o meu deitar Conheces todos os meus caminhos Ainda a palavra não me enxergo à boca E Tu já conheces, Senhor Tu me cercas por trás e por diante E sobre mim E sobre mim põe Tua mão E sobre mim põe Tua mão Sonda-me, ó Deus Conhece o meu coração E sobre mim põe Tua mão Sonda-me, ó Deus Conhece o meu coração Prova-me os pensamentos Vê-se em mim, vê-se em mim Algo caminho mau E guia-me pelo caminho eterno E guia-me, Senhor eterno E guia-me pelo caminho eterno Pelo caminho, o caminho eterno